Saudações, queridos amigos, e sejam muito bem-vindos ao Seiko PHD. Eu sou o Ramon, e hoje mostrarei como você pode auxiliar a Seiko a fabricar o próximo 5 Sports em um ano mais do que especial para a marca. Mas antes, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Este vídeo é um oferecimento da Relojoaria Impala. A Impala foi fundada na cidade de São Paulo há quase 50 anos e possui o maior acervo de relógios Seiko à pronta entrega do Brasil. O pagamento ainda pode ser feito em até 12 vezes sem juros e o frete é gratuito. Entre em contato através do site, telefone ou WhatsApp e garanta já o seu tão almejado novo relógio. Para quem acompanha o nosso site há mais tempo, o seikophd.com, vai se lembrar que no ano de 2020, salvo engano em dezembro de 2020, dezembro de 2020, isto mesmo, nós publicamos este artigo, intitulado Monte seu próprio relógio Seiko. Aqui nós exibimos uma ferramenta criada pela marca, chamada Custom Watch Bitmaker, onde era possível escolher uma infinidade de cores, acabamentos, pulseiras, braceletes, enfim, construir o seu próprio relógio e enviar no site da marca, onde pessoas do mundo inteiro acessavam, curtiam, interagiam, compartilhavam o relógio criado e o relógio mais votado seria fabricado pela marca no ano seguinte. Então nós publicamos este artigo, quando ele foi lançado, em julho de 2021, eleito o Seiko Custom Watch Bitmaker 2021, um relógio claramente baseado ou inspirado aqui no clássico Seiko Pogue. Então nós temos aqui o mostrador dourado, o decalto do bezel aqui nas cores Pepsi. O relógio ficou realmente muito bonito e ele foi fabricado em uma edição bastante limitada de apenas 2.021 unidades no ano de 2021 mesmo. Eles nos contaram aqui que foram arrecadados pelo menos 8.500.000 votos ao redor do mundo e esse relógio foi o mais votado. Agora, para 2022, uma nova ferramenta foi lançada no site da Seiko. Eu achei interessante gravar esse vídeo porque ontem conversava com alguns amigos e eles comentaram que ainda não tinham visto essa ferramenta. Então acessando o site da Seiko, na versão internacional, versão em inglês, aqui no quinto banner você vai ter acesso a essa ferramenta para customizar o seu relógio. Entrando então, acessando o link, nós temos aqui uma grande variedade de relógios e uma notícia da Seiko nos lembrando que a série Five Sports foi criada em 1968. Portanto, ano que vem, em 2023, ela está completando o seu 55º aniversário. E como uma forma de comemorar essa data, a Seiko lançará alguns dos relógios criados pelos fãs da marca. Uma notícia importante é que você tem até 25 de julho apenas para votar no seu relógio favorito. Então descendo aqui um pouquinho, você pode criar o seu relógio. Você pode criar um certo modelo, submeter no site a votação. Aqui nós já temos alguns relógios customizados. E aqui, relógios divididos por áreas, por continentes. Então, por exemplo, se nós entrarmos aqui para criar o seu próprio relógio, E aqui você pode trocar os aros, você pode brincar à vontade, trocar mostradores, trocar ponteiros, etc. Você monta o seu relógio e envia para a marca. Vou voltar aqui rapidamente. Os relógios customizados. Às vezes você não está com tanto tempo para criar o seu próprio relógio, mas gostaria de votar em alguns modelos que você gostou. E aqui, então, nós podemos selecionar entre relógios novos, recém-lançados, recém-adicionados ao site, e relógios por quantidade de curtidas. Então, por exemplo, digamos que eu gostei desse relógio, basta vir aqui e clicar. Submitir meu voto. Vamos ver aqui. Os preferidos. Já tinha selecionado esses dois modelos. Modelos bem bonitos. Então você rola aqui para baixo e pode selecionar alguns relógios. Um modelo bastante padrão. Interessante esse aqui também. Então, o relógio que tem a maior quantidade de votos, está aqui com 102 mil votos. E aqui é possível ver uma infinidade de modelos. Gostou? Basta vir e clicar. Gostei. Modelo tal. Vem e deixa aqui o seu voto. Voltando aqui um pouco, vamos pelos continentes, pelas áreas. E aqui, então, o ranking nós selecionamos por continente. Então, aqui na América, os mais votados. Todos realmente bonitos, né? Bem interessantes. Altamente viáveis. Muito bonito esse preto. Na Ásia... Cor curiosa, né? O que vocês acharam dessa cor? Deixem aqui embaixo nos comentários. Bonitos relógios. Na Europa. Na Europa foi o que teve o maior voto. Esse laranja aqui. E tem mais. Você pode clicar no relógio e ver também a origem desse design. Por exemplo, esse modelo foi criado na Itália. Recebeu esse nome. Vamos ver, por exemplo, esse outro modelo aqui. Também da Itália. Vamos ver o terceiro aqui. Da Bélgica. E assim, o Japão. Bonito esse modelo. É o japonês, como sempre, um pouco mais discreto. Bonito também. Nada discreto. Então é isso, meus amigos. É uma ferramenta muito interessante. Não deixem de participar. Vocês têm até o dia 25. Para submeter o seu voto. Façam a diferença. Uma certa quantidade de relógios será produzida em comemoração aos 55 anos. Então, no ano que vem, nós teremos alguns desses modelos sendo lançados no mundo inteiro. Eu acredito que sejam edições limitadas também. Talvez a 2022 ou 2023 unidades, em caso. Ainda não temos esses detalhes. Mas continuaremos acompanhando. Não se esqueçam de curtir esse vídeo. Se inscrever no canal. Ativar o sininho. Ah, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E também no primeiro comentário. E assim como nós fizemos da última vez. Aproveite para divulgar em nosso grupo o relógio que você criou. O link está aparecendo aqui embaixo. E o relógio criado por você pode aparecer em nosso próximo vídeo. Um forte abraço a todos. E até no domingo que vem. Às 8h15 da noite. Música Música Legenda Adriana Zanotto